Não quero sair mais da piscina. Eu saí e ela quis ficar lá dentro. Olha lá. Fiquei dando renda ruim, brincando. Mordendo a água. Mordeu a minha teta. Achando que a água veio. Mordeu em mim. Ela nada mordendo, acredita? Olha lá que beleza. Ela pula na água. Ela pula pra fora e ela pula. Isso! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Isso, garota! Vamos! 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 Vamos lá.